A Universidade Federal do Maranhão vive um momento de grandes projetos na área do ensino, da pesquisa e da extensão. Além do aumento do número de vagas na graduação, a pós-graduação também cresceu nos últimos três anos e hoje são oferecidos 21 mestrados, 5 doutorados e mais de 30 cursos de especialização. Os investimentos em infraestrutura também mudaram a paisagem da instituição. Com as obras espalhadas em todos os setores da Universidade, os estudantes vão poder participar de grandes eventos realizados na própria instituição, além de estudar em salas e laboratórios com muito mais conforto. E os detalhes desta reportagem você confere agora com Daniela Ribeiro. Quem caminha no campus da UFU, mas já notou a diferença. Estudantes, professores, moradores dos bairros vizinhos, por onde eles passam, tem algo de novo, uma placa, uma obra e até uma estrada no interior da Universidade. Seu Raimundo precisa atravessar a instituição todos os dias, um trajeto que para ele é feito com muita tranquilidade hoje. Dentro da Universidade era muito bom a gente andar, mas depois começaram a assaltar os bandidos, assaltar os outros. Hoje está tudo bom. Você vem aqui, passa por aqui, já tem guarda de segurança ali, por ali também tem, porque melhorou. Ficou tudo bem. Um dos projetos para a segurança é o muro que começou a ser construído no início de 2008. A obra possui 4.600 metros em toda a extensão da UFMA e foi idealizada para garantir mais segurança à população, além de delimitar a área da Universidade. Outra medida para normatizar o fluxo de entrada e saída de pessoas do campus foi a construção de novos portais em lugares de grande fluxo. Anderson é aluno do curso de comunicação e garante que se sente mais seguro agora. Na verdade foi uma grande melhora que antes não tinha um total acesso, um controle na verdade de quem entrava, de quem saía da Universidade, que de certa forma precisa, necessário ter segurança. Os próprios meliantes da comunidade vão se sentir acanhados em vir fazer alguma coisa da UFMA, porque de certa forma a segurança se estabeleceu. Na verdade foi muita melhoria em relação ao que era, porque até agora foi muita melhoria. O portão do campus da UFMA está previsto para ser concluído ainda este semestre. A obra irá duplicar o acesso da entrada principal, além de dar maior suporte ao fluxo de veículos que circulam na Universidade. Olha, o posto da UFMA vai criar facilidade de entrada e saída de veículos. Antes aquela saída era muito conturbada, não passava dois veículos ao mesmo tempo. Nessa entrada nova, vão passar dois veículos tranquilos, sem problema nenhum, tanto do lado quanto do outro. Então isso facilita a entrada de veículos. Em 2011, segue o calendário de obras da UFMA. Aqui neste local será construída a nova Biblioteca Central da UFMA, onde alunos e professores poderão estudar e realizar suas pesquisas com mais conforto e tranquilidade. O ministro da Educação, Fernando Haddad, participou da solenidade de lançamento da Pedra Fundamental da nova Biblioteca Central. O prédio irá ocupar uma área de 8 mil metros quadrados e o seu prazo para a conclusão é de 24 meses. Além de ter um novo espaço mais amplo e confortável, o imóvel terá um auditório para 260 lugares, galeria de exposições e um dos mais importantes acervos para a leitura do Maranhão. Na área de ensino, o prédio Paulo Freire está com 75% das suas obras concluídas. O centro terá capacidade para 60 salas de aula, um auditório com capacidade para 500 lugares, área de exposição, restaurante e self-service, além de uma área de vivência. Camila e Daniela acompanham as etapas de construção do prédio. As estudantes do curso de Ciências Contábeis apostam nas novas instalações. A proposta do Paulo Freire é bastante interessante, um prédio moderno. A Universidade Federal do Maranhão realmente estava precisando de instalações como essa. Então é uma proposta bem interessante. Eu tenho certeza que todos os alunos vão adorar bastante. Um projeto para levar informação para mais de 650 mil telespectadores. Este é o intuito da TV UFMA, também em fase de acabamento. O prédio, que fica ao lado da Rádio Universidade, vai contar com auditório para 260 lugares, rampas de acesso para portadores de necessidades especiais e elevador. Outro importante centro acadêmico e campo de estágio será a Casa da Justiça. O prédio irá atender as comarcas de São Luís, Paço do Lumiar e São José de Ribamar. Segundo a Prefeitura de Campos, ao todo, há 45 obras em andamento e 125 já concluídas na Universidade, contando com os investimentos nos campos do interior. Além dos prédios, o projeto de reestruturação da UFMA conta também com a duplicação das avenidas, construção das bibliotecas setoriais, criação do plano diretor e mais estacionamentos. O esporte tem se destacado na instituição. Além das premiações nacionais conquistadas pelos alunos nas diferentes modalidades esportivas, hoje a UFMA conta com um ginásio poliesportivo totalmente reformado. Com a obra concluída, alunos e comunidade vão poder participar dos projetos de inclusão, atividades pedagógicas e lúgicas. O prédio foi inaugurado em 2010 com a presença do ministro dos esportes, Orlando Silva. Nós tivemos a experiência de colaborar com várias iniciativas para ampliar a infraestrutura esportiva, e a nossa expectativa é que continue essa linha de investimento nas universidades, porque aqui você tem inteligência, tem escolas de educação física, profissionais, que fazem muito boa utilização desses espaços. Na área da cultura, a UFMA investiu recursos para a realização de grandes eventos no futuro, como a construção da concha acústica do novo auditório central, localizado na sede da reitoria, em reformas no Museu Memorial Palácio Cristo Rei e na fábrica Santa Amélia, localizada no Centro Histórico, um dos cartões postais de São Luís. O projeto de revitalização do imóvel irá contemplar novas instalações, como salas de aulas e auditórios para serviço de laboratório escola, onde os alunos vão poder aplicar a teoria na prática. É uma obra de uma dimensão incalculável. São mais de 9 mil metros quadrados que estão sendo recuperados num conjunto de nove prédios, além da fábrica Santa Amélia. Eu diria até que é a maior obra sendo recuperada num conjunto arquitetônico tombado aqui pelo patrimônio histórico. Um projeto como esse, ele vai aliar a teoria à prática. É como se os alunos do curso de hotelaria e turismo tivessem o cotidiano do que é o turismo, de como essas relações acontecem no dia a dia. Então é uma oportunidade de vivenciar o próprio turismo no cotidiano, de aliar a teoria à prática. Legenda Adriana Zanotto